e os custos que se tem para manter o negócio. Uma das energias mais caras do Brasil é nossa. Acaba que tudo é muito mais caro devido aos custos que se tem para chegar aqui. Não acho uma variedade muito grande de matérias-primas específicas, mas ali do dia a dia está começando a melhorar isso, sim. Mas as grandes intempéries que eu tive no começo foram estas, né? Por outro lado, respondendo a outra parte da pergunta, é que o que tem aqui é o que não se tem em nenhum outro lugar. As variedades de ingredientes, vamos chamar assim, de insumos, é uma vastidão que a gente não encontra em nenhum outro lugar do país. Então, o que se tem na Amazônia, só se tem na Amazônia. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Fernando André e esse aqui é o Negócio da Amazônia. Hoje eu estou falando com o Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Como é que está por aí? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar nesse bate-papo aí com você. Me sinto honrado, né? A gente já se conhece de um bom tempo e obrigado por ter sido lembrado aí. Não, é um prazer todo meu. Como eu sempre falo aqui, a ideia é falar sobre os heróis da Amazônia, que são os caras que fazem negócio por aí. E para a gente começar a falar sobre isso, me fala um pouco de ti, do teu negócio, como é que começou, onde é que está agora o negócio? Bom, eu moro em Santarém, há sete anos, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 2014, em outubro de 2014. Sou apaixonado por isso aqui. Vim para cuidar dos negócios da família, que minha família tinha negócios aqui e não me adaptei muito bem. Então, eu resolvi empreender em uma gelateria. A explicação para isso é que eu achei uma oportunidade de negócio, não que eu tenha sido formado no ramo da gastronomia, sou engenheiro de produção, com foco mais numa pegada de marketing e tal, mas trabalhei em diversas áreas lá em Curitiba, que é onde eu morava antes. E desbravei esse mercado justamente porque eu sentia que aqui tinha uma oportunidade na época em que eu cheguei. Então, me aperfeiçoei, fiz alguns cursos, fui para a Itália, aperfeiçoei a questão de criação de sabores de gelatos, de sorvetes. E o negócio aí já está caminhando para o mês que vem para seis anos de vida. E nós estamos hoje com três lojas e dois modelos de negócios diferentes. Tem a loja física, uma loja em alter do chão, uma loja conceito recém-inaugurada em Santarém e uma loja que nós, um modelo de negócio que nós inauguramos durante a pandemia, que é uma gelateria 100% drive-thru. em alguns momentos você já teve a oportunidade de sair, de ir para outros pontos, também para outras cidades, até para outras regiões do país. Você pode falar um pouco para o pessoal o que você acha que motivou isso, dessas oportunidades que você teve e por que você ainda não tomou essa atitude de também ir para outros pontos? É, na verdade, eu não descarto essa possibilidade, né? Eu acredito que como a gente foi inovador e aqui na região e a nossa proposta de negócio foi muito interessante, houve sim muito assédio no começo de a gente expandir o negócio e tal, só que eu vi que eu não estava preparado, né? A empresa não estava estruturada para sair daqui. Então, não adianta eu querer abrir e atender aos assédios do negócio não estando preparado para tocar essa operação com fluidez em outros lugares. Então, ia dar BO, com certeza, entendeu? Mas penso sim expandindo o negócio, mas mantendo a identidade da Amazônia que nós temos hoje. Quais são as maiores dificuldades? O que que tu acha que porto-estares aí nessa região tem dificuldade? E do outro lado, o que que tem de bom? O que que tem de facilidade? O que que tem de benefício para fazer isso? Cara, essa sua pergunta ela é muito interessante, Fernanda, porque tem muitas dificuldades, né? Eu posso colocar aqui as principais como sendo logística e o custo de vida para manter o negócio. Eu vou colocar aqui o custo de elétrico, de energia, é muito alto, né? Os custos logísticos são muito altos também conhecido de todo o Brasil, né? As dificuldades das estradas para chegar na Amazônia, etc. Isso acaba bloqueando chegar a alguns tipos de produtos ou eu vou dizer até desenvolvimento, porque às vezes não vai ter o consumo dado ao custo que se tem para trazer. Para o meu negócio, as maiores dificuldades são essas. Eu tenho que trazer tudo de São Paulo, algumas matérias-primas para a concepção do sorvete, porque na nossa região aqui, do oeste do Pará, não tem. E eu dou a isso um pouco também desse desenvolvimento de mercado mesmo, sabe? Dados os custos logísticos que nós temos aqui. Entendeu? E a outra dificuldade também é a disponibilidade dessas matérias-primas e os custos que se tem para manter o negócio. Uma das energias mais caras do Brasil é nossa. Acaba que tudo é muito mais caro devido aos custos que se tem para chegar aqui. Não acho uma variedade muito grande de matérias-primas específicas, mas ali do dia a dia está começando a melhorar isso, sim. Mas as grandes interpérias que eu tive no começo foram estas, né? Por outro lado, respondendo a outra parte da pergunta, é que o que tem aqui é o que não se tem em nenhum outro lugar. As variedades de ingredientes, vamos chamar assim, de insumos, é uma vastidão que a gente não encontra em nenhum outro lugar do país. Então, o que se tem na Amazônia, só se tem na Amazônia. E é de uma identidade muito grande, é de uma cultura muito enraizada, que quando a gente toma posse disso e transforma isso e se torna um produto acessível à população, eu acho que é onde encontra-se o encantamento pelo que se tem aqui, entendeu? Ah, é muito fácil você ter, por exemplo, um sorvete de cupuaçu. É muito batido, é muito básico. meu foco está em fazer mix que talvez antes não se vinha em sorvete. Então, a gente tem um fruto aqui na Amazônia chamado jambo, que na nossa região não era um produto assim, é como se fosse manga que você encontra na rua, sabe? E depois que a gente fez esse, eu senti, não sei se eu sou agente transformador da percepção de valor desse produto, mas eu percebi que quando a gente transformou esse produto num sorvete, essa fruta num sorvete, na próxima safra que teve do jambo, já tinha gente vendendo jambo em delivery, já tinha geleia de jambo, já tinha jambo com pimenta, já tinha um monte de outras coisas de transformação que eu não quero ser, não quero ter a vaidade de dizer, mas eu entendo, eu consegui enxergar isso depois que nós colocamos isso como um produto, então a Amazônia me possibilitou explorar muitas coisas que não se viam no formato sorvete e combinações que não se viam em nenhum outro formato, nem como geleia, nem como sorvete, nem como nenhuma outra coisa. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, como tu falou, a gente já se conhece há algum tempo e quando tu começou o negócio, quando tu começou a Boto, que tu não falou o nome da empresa, mas quando tu começou a Boto, talvez o maior diferencial junto com o ambiente que tu criou foram os sabores de fato que tu trouxe que eram coisas novas. Isso. Como tu acha que as pessoas da cidade, da região e principalmente as pessoas de fora que estão mais acostumadas com o ambiente mais legal, mas que não estão acostumadas com essa experiência de sabores. Como tu acha que isso, digamos assim, fez com que vocês tivessem sucesso ao longo do tempo? Eu acho que o povo da Amazônia, eu acredito que de certa forma, não vou generalizar, mas eu tenho esse sentimento de que o povo daqui se sente muito explorado, ou seja, pega-se o que tem, acontece isso muito no Brasil todo, mas em especial as riquezas da Amazônia que são muitas, então pega-se esse material e leva-se para fora, coloca um outro valor agregado e não chega aqui. Então muitas coisas são levadas para fora que às vezes a gente não vê aqui. Entendeu? Para você ter ideia, nós estamos vivendo uma época em que quase você não acha que a Castanha do Pará disponível mais, porque tudo está para exportação. Então quando a gente trouxe essa valorização dos insumos, dos sabores, potencializou as possibilidades, eu acredito que a população se sentiu muito honrada e muito representada, sabe? Em conhecer e muito surpresa, porque você não tinha na época um gelato, um sorvete que tinha o jambu, que é utilizado tradicionalmente na culinária salgada, como se fosse ali, para quem não conhece o jambu, é como se fosse, sei lá, uma couve que tempera alguma coisa. você tem o tacacá que vai naquele caldo, aí coloca a folha cozida, as pessoas comem aquilo, aquela folha, aquele caldo, você tem o pato no tucupi, que é um caldo de pato que vai na folha do jambu como um insumo, mas não se via isso no sorvete. Essas possibilidades fizeram com que o elemento surpresa do que era familiar fosse muito realçado, fosse uma voz muito alta. Nossa, o jambu não é da tacacá? Eu falava, não, o jambu é uma planta, vocês colocam o jambu onde vocês quiserem, eu coloco no sorvete. Aí tem o kumaru, que é uma semente que, até onde eu sei, todo mundo da região só conhecia como uma semente para achar para doenças respiratórias, curar gripe, e aí a gente coloca no sorvete. Então, esses são os exemplos que a gente traz dessas possibilidades inusitadas do que a gente tem aqui. Como que tu enxerga o teu negócio no futuro? Tu já falou como ele está hoje, o que vocês estão explorando e como é que tu enxerga ele daqui a 10 anos, 15 anos? Fernando, eu acredito muito na Amazônia, sabe? Acredito muito na nossa biodiversidade e na identidade cultural, na nossa identidade de fauna e flora e é necessário, sim, um trabalho de cuidado com o que temos aqui porque a gente só repete, né? Então, o que foi destruído em alguns outros lugares, uma hora vai chegar aqui e vai ser destruído. E frente a isso, eu acredito que o meu negócio é um negócio de muito potencial e a Amazônia por si só já é, o nome Amazônia já é um produto. E eu enxergo a Boto valendo-se dessa cultura, dessa identidade, expandindo além das suas fronteiras e com uma facilidade porque antes de eu chegar em Santarém eu era muito curioso para saber o que eram os sabores da Amazônia. Mas o que são os sabores da Amazônia? Quais são os frutos? Qual gosto tem? Por que isso não chega no sul? Por que isso não está em São Paulo? Por que no Mato Grosso eu não encontro? A gente tem uma outra sorveteria que era muito focada nos frutos do Cerrado, né? E aí eles exploram lá todos os frutos e tal, isso gera uma curiosidade. Quais são os sabores do Cerrado? E as pessoas querem saber quais são os sabores da Amazônia. Então eu enxergo sim o meu produto, esse negócio sendo essa voz de sabor para fora das fronteiras da Amazônia. Assim, com muita facilidade eu consigo enxergar isso, sabe? Tu tocou num ponto bem interessante que eu tenho visto com outros empreendedores que estão aí também. O empreendedor da Amazônia ele entende a importância de manter a Amazônia de pé. Então, contrariamente ao que muita gente acaba pensando, o empreendedor da Amazônia é um cara que quer melhorar de vida, quer desenvolver, quer desenvolver a região, mas não quer destruir a região. Então, acho que isso é uma coisa bem importante que tu tocou. Então vamos falar então sobre a Amazônia como um todo. O que que tu pode dizer sobre a Amazônia? Como são os negócios na Amazônia? O que tem de coisa boa, o que tem de dificuldade? Tu já falou aí dos problemas logísticos, dos problemas de energia. O que que tem de coisa boa de fazer negócio na Amazônia? Nós temos, vou falar da nossa região, que é a região que eu estou aqui no oeste do Pará, na cidade de Santarém. Aqui é um mundo a ser descoberto. Eu acho que o Brasil está começando a descobrir a região do Pará, o estado do Pará, a região aqui onde nós moramos, pelas riquezas hídricas que a gente tem, pelas riquezas naturais, pela carência de uma mão de obra mais qualificada. Eu tenho, eu tenho, eu devolvo a pergunta, sabe? O que não tem de bom aqui para ser explorado? Tudo tem oportunidade, a gente tem sim muita carência de mão de obra qualificada, não tem na nossa região muitas pós-graduações, esses cursos mais de especializações. e a gente acaba tendo profissionais mais genéricos nas suas graduações. Então eu vou ter sim um engenheiro civil, mas e aí? Entendeu? Nós não temos essa continuidade que a gente vê para fora com a grande demanda de opções de formação das pessoas que já têm a graduação. Mas nós temos oportunidades em todas as áreas de forma geral e tem demanda e tem pessoas que vão consumir. Eu acredito que há sim um certo medo de um investimento aqui, há um certo receio de apostar as fichas, mas eu desconheço, eu desconheço pessoas que vieram aqui e não encontraram oportunidades aqui. Entendeu? Que vieram com trabalho sério, que vieram com trabalho que também agrega e não só explora, que devolvem para a sociedade isso. Então você tem aí desde áreas de serviço em geral, a gente está vivendo fases aqui de franquias agora. Então tem, abriu franquias de lavanderia, abriu cinco franquias de lavanderia de uma vez. Agora temos abriu franquias de cafés, aí franquias de lava jato, franquias de não sei o quê. Então tem muita necessidade e muita demanda aqui para ser absorvida, para ser explorada, para trabalhar. mas precisa vir pessoas com seriedade e que respeitem também o espaço. Eu encontro no nosso ambiente muita dificuldade também legislativa, eu não vou dizer talvez legislativa, mas é muito protegido, acho que tem um overprotection, sabe? Muita gente se valendo de oportunidades e brechas de governo e aí querem levantar uma bandeira e aí acabam atrapalhando alguns negócios que poderiam desenvolver mais a região. então é ah, vamos desenvolver um porto hídrico aqui, um porto seco para receber as containers não sei o quê, ah, mas o pessoal da ONG não sei o quê não pode, sendo que pode se abrir oportunidades sustentáveis, como a gente falou aqui, mas ainda existem muitas barreiras protecionistas assim que eu acho que bloqueiam um pouco a velocidade do desenvolvimento de alguns negócios. Tu tocou em vários pontos agora, Thiago, que são relevantes, eu só vou enfatizar duas coisas que eu acho que me chamaram mais a atenção e uma terceira que eu vou pedir para que tu comente. a primeira é a educação, não é possível a gente melhorar, as pessoas melhorarem de vida sem a educação, então, de fato, eu concordo e outras pessoas também têm dito isso, que falta melhoria na educação em vários aspectos, tu falou aí num aspecto mais avançado da educação numa pós-graduação e tudo mais, mas eu creio que isso também é válido até para aspectos anteriores, ter mais gente mais capacitada em áreas bem básicas mesmo, a pessoa ser capaz de escrever bem, de ler bem, de fazer conta bem, coisas básicas mesmo. Uma outra coisa que tu falou e que eu acho que é bem relevante é que as oportunidades que existem na Amazônia, tu és um exemplo disso, uma pessoa que não é necessariamente daí, que adotou essa região como a tua região para fazer os teus negócios. Eu acredito que as pessoas que fazem isso e que têm essa ideia de gerar benefício na região acabam se beneficiando não só a si mesmos mas a região como um todo. E o que eu queria que tu comentasse era exatamente sobre isso. A nossa ideia aqui no negócio da Amazônia é mostrar para as pessoas que o empreendedor de fato é o herói, é o cara que transforma a vida das pessoas. e mesmo para defender a Amazônia, para defender a floresta, etc., você precisa dos empreendedores porque esses caras vão responder frente à legislação. Então, a legislação é muito boa, é muito importante, mas se você tiver pessoas fazendo coisas ilegalmente aí, essas pessoas não vão responder. Então, tu, por exemplo, como um empreendedor na Amazônia, se tu fizer alguma coisa errada, tu vai ter que responder enquanto que o cara que está fazendo alguma coisa errada que está no mercado negro, por assim dizer, não vai ser responsável por isso. Então, eu queria que tu, eu queria fazer eco aquilo que tu falou, talvez as pessoas que estejam preocupadas com a Amazônia devam incentivar o empreendedorismo ao invés de tentar frear o empreendedorismo, porque o empreendedorismo de fato pode gerar desenvolvimento na Amazônia sustentável, de maneira sustentável. É, justamente porque aí você tem uma ação e não uma exploração, né? Quando a gente tem uma exploração ilegal dos recursos e tal, eu acho que tudo é muito ligado, sabe, Fernando? Porque você tem a própria população local muito carente de educação, inclusive, e às vezes, por exemplo, eu vou citar o exemplo de uma pesca ilegal, então você tem a época de reprodução do pirarucu ou de algumas espécies de peixes que são proibidas em determinado tempo. O povo muito mal instruído, muito mal orientado pelas políticas públicas ou privadas, elas não conseguem outras alternativas de vida a não ser não respeitadas, né? Acaba explorando e não... Agora você imagina, se tem um grande empreendedor, um grande empresário que processa essa matéria-prima, claro que é interesse desse cara, ir lá para esses pescadores e falar, olha, nós não vamos comprar peixes de vocês nessa época. Olha o que acontece com as sanções mundiais quando existe uma crise da carne ou não sei o que, que a China para de comprar carne ou soja do Brasil ou os Estados Unidos, por causa de algum pedacinho do processo que foi quebrado. Você imagina se nós tivermos aqui uma grande empresa que processa pirar o cu e manda para o Brasil inteiro e ela faz apoio e faz usa já a mão de obra disponível, que são os pescadores e essa empresa, esses empreendedores educam todos esses pescadores, mostram a importância da preservação e tal. Então, cara, a educação e o desenvolvimento é algo que não está nem junto, ele está grudado. Porque aí você, ah, mas o lugar desenvolve mesmo com pessoas que não são educadas, vamos dizer assim. Quando eu falo educadas é conhecimento e letradas mesmo. É mentira, porque daí você tem todos os problemas sociais de uma população excluída muitas vezes que não consegue avançar, porque uma hora é necessário conhecimento, tecnologia, educação, respeito para o negócio continuar a se manter em pé. Pega, ah, eu tenho um terreno, eu vou limpar ele para ter gado, aí derruba as castanheiras, aí derruba não sei o que, aí mata as nascentes dos rios, você que conhece muito bem a região sabe que aqui o que mais tem na nossa região são nascentes em pequenos lotes, em grandes lotes, enfim. e essas pessoas vão degradando, então o desenvolvimento precisa acompanhar a educação e empreendedores, porque são eles quem educam muitas vezes o ambiente ao redor. Eu mesmo não compro coisas que agridem a natureza, frutos que são de um plantio que não respeitam algumas regras de meio ambiente, porque senão eu vou estar sendo conivente com o desleixo que se tem com alguns recursos e aí vai contra a política que a gente quer desenvolver aqui, porque é muito mais de que carregar a bandeira da Amazônia eu preciso defendê-la para que ela continue em pé e me gere ainda mais benefícios de negócios. Sem dúvida, de novo, eu acho que tu novamente tocou em dois pontos muito relevantes, o empreendedor é capaz de educar o seu fornecedor e o seu cliente e é o que tu mesmo tem feito, acabou de falar. Mesmo empreendedor pequeno, a gente já conversou com alguns outros empreendedores da área da culinária, da área de restaurante e eles falam isso, eu não vou comprar peixe de um cara que está vendendo peixe na época do defeso. Isso é uma maneira de educar o pescador para não pescar naquela época e ele sabe que ele vai conseguir vender. Tu já também tocou um pouquinho nisso e para a gente se encaminhar para o final, qual tu acha que é o papel do Estado no desenvolvimento da Amazônia? Tu falou bastante dos empreendedores e eu tendo a concordar bastante contigo. Quais são, o que tu acha que o Estado pode fazer nas diferentes esferas, federal, municipal e estadual, para proporcionar uma melhor possibilidade para o empreendedor na Amazônia? A Amazônia sofre muito ainda porque não existe o olhar de peixe grande, sabe? Existem muito pequenos peixinhos se valendo e acaba que a coisa fica sendo abandonada mesmo e se dá o básico do básico. se a gente tivesse políticas com olhares bem atenciosos para a Amazônia que respeitassem o que tem que ser respeitado. Eu acho que se o Estado cumprisse o seu papel de uma forma mais atuante em fiscalizações, em olhar o que realmente acontece com a nossa energia, por exemplo, que é um grande problema para todos os segmentos da nossa região. A energia mais cara do Brasil é aqui. Então, como que você tem indústrias num lugar em que se você que numa casa que tem uma geladeira e um ar-condicionado, a conta vem mil e poucos reais. Imagina uma indústria que precisa de equipamentos pesados, quanto que não vem? Entendeu? Então, no meu ponto de vista, o Estado contribuiria muito com o desenvolvimento tentando regular a vida financeira das empresas. E isso aconteceria com a fiscalização de entrada de mercadorias que vem, que assim entra muita mercadoria sem nota, pelos rios e Manaus, Pará e tal. O olhar nas taxas que poderiam ser amenizadas, talvez, por exemplo, quem paga a taxa das N ligações ilegais de energia somos nós, né? Quem paga pelo ilegal é o legal, né? É o legal. Então, você bem sabe que também com essa região que aqui você tem bairros que surgem do nada e aí puxam energia de todo canto e não sei como que isso acontece. Então, assim, eu acredito que o Estado precisava olhar isso melhor, sabe? Não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo com essa energia aí que está cada vez mais alta. Você tem aqui bairros que surgem que está todo ilegal. Não, uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que era ligada à empresa de energia aí e essa pessoa falava que em torno de 50% da energia consumida não era, não tinha um contador para contar essa energia. Então, o que acontece? A pessoa que está pagando está pagando o dobro do que ela usa de fato, né? Porque é muito mais fácil vir aqui me atuar, fazer uma autuação para mim em cima de um contador que está ali no meu negócio. Agora, e o cara que está naquela casinha lá no meio do bairro? Eu acho que existem muitas pontas soltas em todo o processo de muitas coisas. Ah, mas em todo o Brasil, verdade. Mas a nossa região eu vejo isso muito mais gritante, sabe? Existe assim, tem energia, beleza, agora como vai ser, como não vai, tem água, beleza, tem não sei o que, então beleza. E, além de tudo, eu acho que o Estado tinha que ter muito preocupado também com a beleza das nossas cidades, com a infraestrutura, com o bom saneamento, nós vivemos numa cidade que eu acho que tem mais de 300 e poucos anos, 400 e poucos anos, gente, 370 anos, cara, 370 anos, como que em 370 anos, em que ano após ano sabe que existe o inverno amazônico, que são seis meses de chuva, você não tem uma saída de esgoto para correr a água de chuva, inunda tudo e é lixo para todo lado e tudo vai para o rio e não sei o que, então, esse assunto ele é muito profundo, sabe? E eu acho que o empreendedor que empreende na Amazônia, muitas vezes ele tem que realmente acreditar no que ele está fazendo do que esperar o momento certo, assim, sabe? Das coisas acontecerem, porque tem um lado muito bonito, realmente, de tudo que você tem aqui, mas por outro lado também tem um lado que às vezes a gente prefere não enxergar, porque o que eu posso fazer, né? se eu não pagar a minha energia ela vai ser cortada, enfim, se eu não pagar o frete alto eu não tenho o meu insumo, e aí? Então, essa é a minha visão. Para a gente terminar, Tiago, antes de eu te perguntar para tu deixar os contatos de vocês aí da Boto, dos teus, onde tu acha que a Amazônia vai estar em termos de ambiente de negócio daqui a 10 ou 15 anos? Tu vê o copo meio vazio, meio cheio, para onde tu acha que a gente está indo? Olha, uma pergunta muito interessante, tá? Eu vejo o agronegócio crescendo muito na nossa região, eu acredito que a crise hídrica no mundo vai valorizar ainda mais aonde se tem água potável, e eu acredito que a escassez de insumos mesmo, de comida, de tal, a Amazônia não vai ser, acho que a saída, mas ela vai ser uma oportunidade de desenvolvimento, acredito, não sei se Guarias, mas existem coisas, como eu disse, só tem aqui, Castanha do Pará, por exemplo. Se a gente não cuidar, Fernando, até a Castanha do Pará não vai ter mais. Por exemplo, o Kumaru é uma semente que é muito usada para fazer fixação de perfume, ela é mandada para a França, Kumaru. A gente já não encontra Kumaru aqui com facilidade para consumo. Eu mesmo quero comprar Kumaru, não acho mais como eu achava antes, e eu estou aqui há seis anos. Então eu acho que a gente vai abastecer muitas partes do mundo, como o próprio açaí, por exemplo, que o açaí top, top, já não fica mais no Brasil, é tudo mandado para fora. Mas em termos de dez anos, eu acredito que vai ser um ambiente de muito desenvolvimento de serviços, negócios, que é um ambiente pouco explorado ainda, e falando da parte ambiental, dessa parte de agronegócio, acredito que vai crescer muito, muito mesmo, mas eu tenho medo desse crescimento andar junto com a baixa da nossa floresta, sabe? é algo a ser cuidado com bastante carinho, né? Tiago, eu te agradeço muito pelo teu tempo, deixa aí os contatos da Boto, onde o pessoal pode encontrar a Boto, parabéns pelo teu trabalho. Bom, é muito fácil encontrar a gente pelo Instagram, arroba botogelato, com T, de tatu, às vezes as pessoas procuram gelado, com D de dado, mas é arroba botogelato, lá tem o nosso site, tem os contatos, para quem quiser, sei lá, entender um pouco mais do nosso negócio, de repente ter uma Boto, um pedacinho da Amazônia aí na sua região, a gente já está captando interessados para o futuro, e se quem quiser vir aqui na Amazônia, tentar conhecer, explorar, eu acredito que, eu só dou uma dica, cuidado, porque é bem apaixonante aqui, viu? Apesar dos pesares. Parabéns, mais uma vez. Até mais. Obrigado também. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto